MÚSICA 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 Amados irmãos e irmãs, filhos e filhos da igreja, MÚSICA 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 E agora ele fala, bom dia, pai de Jesus, com a boca de Maria, e o povo e o brinco é forte na sua vida. A boca esquentou a bola, a boca de Maria, a boca de Maria, a boca de Maria, a boca de Maria. Aleluia, vocês estão aqui, o povo e o brinco, aleluia, 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 aleluia. E olha, meu, o povo está indo para não se preocupar, vocês estão no lugar certo, na hora certa e na ideia certa. Oh, glória! Oh, glória! A dor de ficar um pouco de Jesus, levanta a mão direita, levanta a esquerda agora, sem a partir da direita, e aplauda o nosso Deus. A dor de ficar um pouco de Jesus, levanta a esquerda agora, sem a partir da direita, e aplauda o nosso Deus. A dor de ficar um pouco de Jesus, levanta a esquerda agora, sem a partir da direita, e aplauda o nosso Deus. A dor de ficar um pouco de Jesus, levanta a esquerda agora, sem a partir da direita, e aplauda o nosso Deus. A dor de ficar um pouco de Jesus, levanta a esquerda agora, sem a partir da direita, e aplauda o nosso Deus. A dor de ficar um pouco de Jesus, levanta a esquerda agora, sem a partir da direita, e aplauda o nosso Deus. A dor de ficar um pouco de Jesus, levanta a esquerda agora, sem a partir da direita, e aplauda o nosso Deus. E é muito bom. Rapidamente a vocês. Eu sou Ricardo Santos, venho da cidade de Maria do Pedras. Sou para a Glória do nome de Jesus, casado há 13 anos na minha vida, dia 27 de janeiro faço 14 anos casado, para glorificar o nome de Jesus. Tenho um filho de um ano de oito anos, para a glória de Deus. Estou no movimento de reclamação carismática católica. Há 22 anos a minha vida. Amém, vamos lá. Eu sou apaixonado pela reclamação carismática. E eu sou ainda mais apaixonado pela igreja. Uma, santa, católica, apostólica e mariana. Para a glória do nome de Jesus. Só que a glória do nome de Jesus. Só glória. E nesse tempo, um para a glória do nome de Jesus. E mesmo com o coordenador diocesano da reclamação carismática católica. Da minha diocese, a diocese de Caete Terra. Quero renovar a Deus e envelhecer o nome dele. Pelo convite que foi feito mais rápido com vocês. Olha como Vinícius. Deus abençoe o novo início pela organização desse esquema da Reboião. Ô glória. Quero saudar também do irmão do Conceito Estadual, do irmão Pinho. Eita Deus. Só Jesus e Maria sabe o que acontece até o Conceito Estadual. Eita glória. Obrigado meu, do Carinho e da Bolívia. Aqui em Peixeira de Peixas. Amém. Então, o Senhor é a palavra de Deus. João 3,16. Onde nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus. João 3,16. Aleluia. João 3,16. quem encontrou aleluia quem encontrou encosta os irmãos assim ajuda aqui eita glória quem não trouxe a palavra de Deus fica mais pertinho e não existe alguém ali oh Deus amém amém João 3,16 vai dizer assim pra nós João 3,16 pois tem que dar o modo Deus amou o mundo de tal forma que Deus é o único filho para que Deus não mereça mas tenha a vida mas tenha a vida mas tenha a vida e a palavra da salvação vai a mão sobre essa palavra e a palavra do Senhor Jesus amado do livro do seu jeito do seu jeito do seu jeito não o que eu quero ouvir não o que eu quero ouvir mas o Senhor me acalma amém preste a palavra de Deus para o outro lado aqui é o outro mas vamos nos dá novamente amados irmãos e irmãos e filhos da igreja eu percebo o pecado e a gente aqui embaixo faz ele aí um musical pra onde ele ode o nome de Jesus amados Olha a primeira vez em João 10,16 Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o único filho que vai dar toda a vida Que ele crê Não cresça, mas tenha a vida eterna Sim ou não? Sim ou não? Sim Amados irmãos e irmãs E é para isso que nós estamos aqui Para viver uma vida eterna E é para isso que nós estamos aqui Porque o Deus lá no céu Apaixonado por mim Apaixonado por vocês Apaixonado pela humanidade Se deu em uma cruz Se deu em morte de cruz Para mostrar para mim Para mostrar para nós Para mostrar para cada um Que nós somos amados Que nós somos filhos amados Mas falar de amor em uma sociedade como a nossa Falar de amor Dos tempos de onde a vida foi colocada Porque hoje nós amamos tudo Mas ao mesmo tempo Aquilo que nós amamos Quantas vezes nós descartamos Quantas vezes eu e você precisamos e temos a necessidade de sermos amados A necessidade de sermos amados A necessidade de sermos amados Amados Será 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 Eu quero ser amado Eu preciso ser amado Eu preciso sentir esse amor E muitas vezes nós queremos sermos amados Pelo mundo Pelo mundo Senhor 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 Queremos ser amados pelo nosso pai Queremos ser amados pela nossa mãe Queremos ser amados pela nossa família Queremos ser amados pelos nossos amigos Queremos ser amados pelas pessoas É uma necessidade do coração do Senhor É uma necessidade do amor É uma necessidade do amor É uma necessidade de sermos amados Existe um livro de um grande exorcista chamado Freire Elias Bela O nome do livro é A Cura Através do Amor A Cura Através do Amor Fala para o senhor o que está a acessar A Cura Através do Amor A Cura Através do Amor Freire Elias Bela A Cura Através do Amor Que nós seres humanos A partir do momento em que Na concepção No ar sexual Entre a sua mãe e o seu pai Naquele momento ali no ar sexual Onde Estavam ali Se naquele momento Que você foi gerada Que você foi concebido Naquele distante Se não houve amor Se não houve amor Naquela relação Nós Nos seres humanos Temos Sérios problemas Em amar Porque no dia da nossa gestação Geração No ventre na velha Não houve amor Não houve amor Freire Elias A dizer também Que quando a nossa mãe Descobre que está grávida De nós De vocês Se naquele momento Em que ela Descobre que está grávida E naquele distante O seu coração O coração dela Não se alega Naquela justiça Se naquele momento Que a sua mãe Estou com a idade de você E se naquele momento Que ela não te ama Busca alguém Estar grávida Você terá Sérios problemas De relacionamentos Com a sua mãe Porque ela Deu o chão Não ficou sabendo Que estava grávida Porque ela não te chamou Quando ficou sabendo Que era o ser Que estava No ventre na terra E é por isso Que nós temos Dando-se O nosso momento Vem ser esse Com o planeta De mãe De mãe E de mãe E muita coisa A gente não sabe De onde vem isso Mas a gente não consegue Olhar os olhos da mãe A gente não consegue Olhar os olhos dela Não consegue abraçar Não consegue dizer Felizadeira Sabe a mãe Não consegue Deitar Em uma maneira É porque Infelizmente O dia Em que você Foi gerado É tão Tão Como você A gente Assim sucessivamente Acontece também Com o nosso pai Quando o nosso pai Através da nossa mãe Recebe a notícia Esta grávida E se o pai Também não nos ama Naquele momento Que soube da taxista Também teremos Relacionamentos Difíceis Com a pessoa Da mulher Olha para vocês Verem A necessidade De ser amado Olha para vocês Verem A necessidade De sentir amado De se conferir No amor Que é por isso As dificuldades Que nós encontramos Em relacionamentos Dentro da nossa casa Quantos jovens Estamos aqui Que não teve Um relacionamento Bom Com o seu pai Com a sua mãe Quantos de novo Tivemos um relacionamento E não temos um relacionamento A gente hoje Puro De abraçar De beijar De beijar De beijar De volta E é por isso Que nós precisamos Ter de hoje Que tudo isso É necessário Que age no meio de nós A graça Da cura Interior A graça De deixar Deus Derramar sobre nós O seu amor Que nos curava Se o seu pai Não te chamou Como você merecia Se a sua mãe Não te chamou Como você merecia Muitas vezes Nós vamos nos travar Com outras pessoas Quando nos se encontra Dentro de Casa E muitas vezes Acontece isso Com nós E aí Nós vamos nos travar Amor Dos nossos amigos E das nossas vidas E aí Nós vamos Nos loteçar Ao outro Nos relacionamentos Dos namores E muitas vezes Também O outro Não consegue nos dar Aquilo que nós precisamos Porque o outro Também não Tem E não conhece O verdadeiro Fala O nosso nome Para o nosso lado Você precisa ser amado Tem o verdadeiro amor Tem o verdadeiro amor Tem o verdadeiro amor É Jesus O verdadeiro amor Morreu na cruz Como você Amado irmão e irmãs A prova maior A prova maior De amor É Jesus Na cruz Que se dá Por nós A maior prova de amor É Jesus Que se entregou Por nós A turma Diz a palavra Quando ainda Eram os pecados Se o seu pai Não chegou Como você E crescia Se a sua mãe Não chegou A de olho Como você E merecia Ou merece Você precisa Conhecer hoje O verdadeiro amor Que é O amor De Cristo Você precisa Hoje Primeira coisa Deixar-se Ser amado Porque chega um momento Na nossa vida Que a gente não quer Parceram Porque quando Fomos caídos Humilhados Rejeitados Abandonados E esse é o momento Que a gente não quer Mais falar De ninguém E esse é o momento Que a gente não quer Saber mais De ninguém E esse é o momento Que a gente não quer Relacionamento Mais com ninguém Porque nós não Acreditamos mais Na palavrinha chamada Na palavrinha chamada Só que Não dá pra Invescer Amor Não tem como Viver Esse amor Não dá pra Invescer Sentir Esse amor No nosso irmão De infância Eu tive uma realidade Muito difícil E eu tentei viver Sem amor Eu não fui criado Pela minha mãe E não fui criado Pela minha mãe Eu com nove anos De idade Até os nove anos De idade Fui criado Pela minha mãe Ele precisou sair Viajar Trabalhar fora E eu vim morar Com mim A minha mãe De novo Desde os nove Até os vinte e cinco Vinte e seis Da idade De idade De idade De idade De idade De idade A minha casa Tá bem Meu relacionamento Com meu pai Não era um relacionamento Bom Até porque Ele faleceu Muito cedo E o meu relacionamento Com a minha mãe Também não era um relacionamento Bom Três anos Quatro Dois Depois Ela Revolvou E eu não quis Morar com ela Do constituir Uma 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 A vida Continua Com o doze 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 De idade E a gente Começava A escrever Cantar Muitas Coisas Na vida Naquela Época Com o doze 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 Do Álcool Do Vinho Do Cortesano Se me diz Mais caras Doze 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 Se nós não nos acertarmos nos outros, nós não poderemos permanecer ali. Então a vida continua, nós treze anos de idade, e aí começa com a galerinha, três, quatro, cinco, seis amigos, cantando juntos, morando na casa da Rosa, em arroz, em arroz e banho, e nós passamos a construir o nosso próximo próprio relacionamento. Treze anos de idade, começamos a inventar uma coisa naquela época, não conhecíamos, mas duas pessoas, alguns amigos um pouco mais breves, nos ensinaram a fazer uma coisa chamada Lomom, que era uma grâmpula, naquela época, feita com o Mente, feita com a Malu, feita com o Lau, de fazer os processos para ensinar vocês aqui. Começamos a fazer aquilo, começamos a resolver aquilo, só que o Lomom já não é muito bom, quer dizer, usou o resto da duas, da três, falaram, ah, isso aqui não faz, caralho, isso aqui não faz a cabeça, né? Deve a cabeça de uma mão de uma louça perto do povo, as micareiras, os carnivais, e aí também a voz e a habilidade, sempre com relacionamento com pai e mãe, sempre com amor, sempre com carinho, e aí também vamos gravar o que é no outro, sempre com carinho o outro, e aí vamos ser atrasado o que é no outro, e começamos a nos entregar, e aí se chama de voz da vida. Só que, com tanta droga, tanto a bebida, o alto, do 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 do, do do, do super fundo, chegou o momento que ele não está mais causado, porque ele não é carinha, em casa, até que um dia o ele tinha que falar, no outro fogo vazado, ei, experimenta aqui, é só uma vez, ei, experimenta aqui, é só, é só hoje. Então, você está na roga, e o cigarro passa na mão do carão, e aí, chega na mão sua, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? E eu estou aqui com a gente respeitando meu bebê com a cerveja. A bebida, o olor, o lança-perfume, a maconha, deve continuar. Mas continua como? Continua sem conhecer o amor verdadeiro. Continua nas ilusões periféricas da vida. Imagina os irmãos que aí era difícil de virar e agora é só festa. Agora é só condição. Agora é vida noturna. Agora é isso, agora é pio. Agora é da galera. E aí começa a ficar mais séria. Por quê? Porque nós vamos arrumar a natureza. Começamos a arrumar a natureza. E a nossa forma acabada. Dia após dia, dia após dia. Dia após dia. Dia 5, 6 do nosso meio. Mas a coisa começa a andar. Começa a dançar de novo em breve. A gente vai ter um pílculo junto. Treze, quinze jovens. Um do lado do outro. Um está vivo. Outro se pulando. Outro se continuando. Da princípio. Porque nós não vencíamos o verdadeiro amor. Porque dentro de nós, escutem-me o que eu estou dizendo para vocês, existe um lugar dentro da nossa alma dentro do nosso coração que só Deus pode que só o amor de Deus pode nos pedir a vida vai passar 17 anos de idade 17 anos de idade dessa nossa primeira morro com a família tinha na nossa cidade naquela época e foi o meu primeiro encontro com a cocaína com 16 anos de idade falados irmãos e irmãs a vida vai passar e agora nós vamos para o nosso já não estamos mais em patamar apenas de usar nós não estamos de patamar começamos agora a roubar para financiar o tráfico de droga no nosso quarto 16 anos de idade o que é a falta de amor e o que é a falta de amor e o que é a falta de atenção a falta de carinho a falta de um abraço a falta de mãos de amor ou a falta de você especial para mim você acompanha o caminho pode fazer com o ser humano porque ele pode estar sempre feliz aonde quer que for mas ele precisa ser feliz ele precisa sentir essa alegria do coração dele mesmo que seja de uma felicidade de Deus mas nós vamos atrás sim ou não? sim ou não? mesmo que seja de uma felicidade passageira mas nós queremos sentir a felicidade de Deus e nós a vida passa começamos a roubar e agora nós somos mais jovens só usuário começamos a ser frequentes ladrões e o que é uma galera de jovens começamos a ser uma quadrinha de jovens a vida passa a situação vai andando começamos agora a vender os colégios nas ruas estou falando poucas as vezes que alguns jovens chegaram na porta da minha sala de aula abençando a porta perguntando o seu gerador para vender não foram poucas as vezes que a hora de cinto de catorze vinte anos de idade me procurou para vender ainda a minha cabeça só que a vida vai passando a história vai passando toda essa droga de construção de trato de bom e alguns dos nossos começaram a ser presos pela polícia só que todos nós sabemos que quando a pessoa menor de idade não está hábito nós sabemos disso então a gente sabia que se prevesse tinha que soldado eram os penaltes foi perder o um perder o outro perder o outro perder o outro e a história vai continuar eu preciso dar uma assalada aqui depois eu vou continuar para vocês onde eu quero chegar chegando até o cara como é que a polícia prometeu que a próxima vez que prevesse qualquer um de nós não ficaria barato da próxima vez que nós prendemos vocês não vamos mais deixar vocês na cadeia nós vamos matar e um com promessa de volta de Danóis prendeu naquele meu amigo nosso ele ficou seis meses três e ele usava 518 uma novidade soltou depois de seis meses e dez dias depois mostrou como fez ele com três tiros dentro da boca e um cigarro de uma panela nesse tamanho do lado da sua cabeça que não eu confesso para nós que o próximo poderia ser ele com tantos outros que ali está amados irmãos irmãos a vida continua sentimos a dor falta dele choramos no seu derro choramos ficamos tristes mas nem a morte do seu melhor amigo consegue se tirar por muitas horas nem a morte do seu melhor amigo consegue tirar você por uma ação que você se encontra continuamos as drogas continuamos um clínico de todos nas morgias e a história vai de quase 17 anos de idade sofro um acidente e nesse acidente que eu sou eu fico 24 horas em coma e eu não lembrei o caso dessas 24 horas que passaram na minha vida me lembro eu me correi confundindo no hospital os médicos olharam para mim e disseram esse aqui viveu de novo eu só desci numa bicicleta eu só tenho pé de cima da bicicleta mas sempre uma ladeira o gráfico da bicicleta quebrou e eu desci com a cara por cima do gráfico da bicicleta eu tenho macros aqui eu tenho macros na boca e por pouco essa bicicleta a gente deve poder estar aqui só Deus não gostaria hoje mas se Deus não soubesse tirar o bem de todo o mal Ele não permitiria o mal não assim Deus meu bem maior para a situação de que dois meses venha na minha casa em depressão que dois meses preso sem querer sair do lugar nem depois daquele acidente nessa época minha avó os familiares eram os exagélicos a minha mãe era a universal do reino de Deus é obrega da universal minha irmã também é obrega da universal do reino de Deus meu irmão é da batista minha outra irmã também era obrega meu sonho é da assembleia naquele seio agora do restante eu ouvia sempre da minha mãe e da minha avó você precisa aceitar Jesus ouvia sempre da minha mãe você precisa ir para a igreja certo dia minha avó disse para mim assim meu filho não fique assim porque Deus vai te ajudar a sair dessa situação no versículo 17 ele dá a glória da minha glória desse Senhor que Deus fez isso aqui olha como eu sou amados irmãos e irmãs que a falta de amor faz para nós comecei então a querer agradar a glória agradar os familiares comecei a frequentar a igreja antagélica naquela época buscando esse amor que cura salvo e liberta buscando esse amor que transforme buscando esse amor que cura buscando esse amor que muda a história do seu nome buscando aceitar Jesus comecei a frequentar a igreja antagélica comecei a frequentar a igreja antagélica de Deus não tive nenhuma experiência com Deus na antagélica comecei a frequentar a igreja antagélica no sétimo dia não tive nenhuma experiência com Deus na antagélica no sétimo dia comecei a frequentar a igreja desperdúio de Jeová não tive nenhuma experiência com Deus desperdúio de Jeová e o pior ia para o culto e quando saia agora só podia voltar para a festa agora podia voltar para a festa Iamos muito, mas voltava para a vida velha, alguma coisa ou outra Comecei a frequentar a igreja cristã no Brasil, Brasil Patriz, Deus é Amor, Presbiteriana Mas nenhuma dessas igrejas eu conheci Jesus Nenhuma dessas igrejas eu senti o amor verdadeiro, demônio Tempo passou, seis meses passou, alguém chegou na minha casa, era uma menina Eu estava de olho nela, eu não sei se ela estava de olho em mim, mas ela disse assim Ricardo, todos os grupos de oração Falei, o que que era um grupo de oração? É igreja recólica, é compensa, todos os grupos, você vai gostar E eu disse ela assim, você sabe que tenho família evangênica? Sou protestante Manda para convertir, meu protestante estava sério Sou protestante, minha família é evangênica? Minha mãe é obreira? Não, vou fazer experiência É só uma vez E eu disse assim, ah, quem quer não perder? E eu fui naquele grupo de oração Dia 22 de agosto de 1998 Meu primeiro grupo de oração Foi o primeiro, minha primeira experiência com eles Cheguei naquele grupo de oração E assim com os irmãos, que estavam ali na porta Deu o primeiro passo na igreja, eu falei Eu vou ficar aqui mesmo De todos os tempestinos da casa E aqui na rua, mas E estavam palpitas de louvor E aquele que colocou lá na frente E o que disseram em música Vega e não vem 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 Vem deus pentear Não caminhava Porque o povo morava E aquele povo cancava E aquele povo cancava E aquele povo dançava Vem deus pentear Cavincairão E aléita E essa rua treasure Não sangria E eu falei E eu agora E eu fui aqui Eu falei Eu disse aqui Católica iniciatória e ido Eu campus E ai E quando é seu dono, vai, vai, vai E é que não vence que o sangue da ave E é que não fizer Eu abrigarei o oceano do Espírito A paz, a gente foi juntando a paz dentro de mim Vai, vai E é que não, senhora, mulher, naquela época O grande nome de hoje, nome espiritual, amor Toma a palavra de Deus, lá na Biblioteca de Mateus 12 É a palavra que trouxe Que ela trouxe da minha energia foi Vinde a mim, todos vós Que estais cansados Sobrecarregados E eu vos Aleviarei Vinde a mim Todos vós Que estais cansados E sobrecarregados E eu Vos Aleviarei Amados irmãos e irmãs Aquela palavra foi pregando, pregando, pregando A minha pregando no meu coração E eu fui dando atenção àquela pregação Aquela pregação foi mandando para a minha vida Das minhas misérias E das minhas pregineiras E das minhas Dos meus pecados De um determinado momento Até uma pausa E a música Começou a cantar Tenho esperado Nesse momento Tenho esperado Que estivesse assim Amados irmãos e irmãs Aquele domínio No primeiro domínio da canção A canção entrou no meu coração Imediatamente Uma lágrima descendo Na olho Naquele instante O mundo rapidamente Parece o meu dedo Estou chorando E me peguei a lágrima Rapidamente Orelho Quando orelho Todo parece Já pensou Se o pessoal Viver chorando na igreja Já pensou O que vão falar de mim na cora O que vão falar de mim no barra O que vão falar de mim na boca O que vão falar de mim E estudei rapidamente A cara E falei Ah, já não quero ver Porque o boca já morre mais Porque ele veio assim Com o coelho Eu quero que estudei A cora aberta Mas irmãos e irmãs A canção continuou Eu sei bem Que bem Que senti Sei também Que tem chorado Eu sei bem Que tem se ver Pois quem não amei Sobre-se do meu lado Mas irmãos e irmãs Chegou o momento Que agora Uma lágrima desce Mesmo com os meus olhos Abertos Uma lágrima desce Duas lágrimas desce E daquele momento Onde aquele irmão dizia Que ninguém Me amava Como Jesus Me amava Naquele dia Naquele dia Naquela noite Eu entreguei Minha vida A Deus Naquele dia Naquela noite Naquela canção Onde todos Viam naquela Minha vida E naquela noite, naquele dia, eu comprei os meus joelhos e disse a Deus, a minha vida é Tua, Senhor, a minha escola é Tua, e eu quero viver esse amor, 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 eu quero viver esse amor. A palavra de Deus, 22 anos de portão, 22 anos de barulha, 22 anos de vida, 5 anos da honra e glória do nome de Jesus, da igreja, pura, santa, calma. Amém. 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 para vocês que Deus te ama, que Jesus te ama e que aqui é o seu lugar, aqui é o nosso lugar, se você não for amar o que você merecia, nas pessoas da sua família, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele quer nessa manhã, te abraçar, Ele quer nessa manhã, te abraçar, Ele quer nessa manhã, o maior lugar que é dele, dentro de você, Isaías 49 vai dizer, pode a mãe esquecer de um filho, pode o pai esquecer de um filho, eu todavia, nunca me esquecerei de ti, eu quero dizer para vocês como você está onde Deus não te esqueceu, eu quero dizer para vocês, que os filhos e filhos da igreja, que estão onde Deus não te esqueceu e não te atorou, talvez algumas pessoas te atoraram, talvez algumas pessoas te deixaram, o momento que você mais precisava mas existe um Deus que está aqui nessa hora eu estou contigo eu estou contigo e jamais te amarei fecha seus olhos que é o meu santo eu sei como você em relação a ele que já vou vivo na sua casa dentro da sua família eu não sei quantas pessoas te apelharam te machucaram te traíram mas existe Deus aqui que esperou esse momento que esperou essa hora você não está amigo por acaso como eu também não estava na igreja por acaso há 22 anos atrás você não está amigo que se você estivesse que se você estivesse não que se você estivesse só foi o que eu pertenço você disse diz que você dizes você está aqui porque Deus não é que parou nesse momento nesse momento você chorar se você perece e Deus me fala nesse momento nos colocaram o amor que Deus nos colocaram fogo coisa que você nunca viveu dentro da sua casa sempre também coisa que você nunca viveu com a sua mãe com o seu pai Deus está dizendo Deus está dizendo que Ele sabe tudo o que aconteceu com você assim que Ele sabe tudo o que está acontecendo com você Ele sabe o que você está voando Ele sabe o que você está se sentindo Ele sabe o que você está sendo o que você está atendido com a corosa e o que você está explica a batida do mundo Ele sabe o que você está assim e é por isso que eles estão aqui nessa mesa e é por isso que eles estão aqui nessa lei que Ele te ama que te ama como eu me que te ama me que te ama viva as esperanças agora que te ama 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 Por contigo Deus te amou Me te amou Como ele